A emenda à lei orgânica foi feita devido à necessidade de publicidade e transparência nos órgãos públicos da administração indireta. Quando eu iniciei meu mandato aqui na Câmara, a gente não tinha na internet os dados de empresas como a Codeca, nem os seus balanços demonstrativos financeiros, e ficava muito difícil a gente poder avaliar a situação dessas empresas. A gente encontrava do Samai, mas não da Codeca. Agora, eu sei que existe um compromisso da administração municipal em emprestar essa publicidade, mas é importante estar na lei municipal, independente do próximo governo que venha a não fazê-lo. Então, é importante essa emenda orgânica. E era isso. Obrigado, senhora presidente. Obrigada. Encerrado o primeiro...